A missão de Kamaru Usman no próximo sábado é das mais duras. A montanha que ele precisa escalar para recuperar o cinturão é grande. Porque não importa quão bom tecnicamente ou psicologicamente preparado você seja, nenhum ser humano é o mesmo depois de levar um chute daqueles. Tem o trauma da perda, a falta de confiança, a parte fisiológica da coisa, e tudo isso próximo de completar 36 anos contra um Leon Edwards ainda mais motivado e lutando fora de casa. Sim, Usman disputou oito rounds com o inglês, venceu seis e perdeu dois. Até por isso, lá naquela casa de apostas azul com letras brancas e que começa com S, Usman é favorito na proporção de mais de 3 para 1. Confesso que fiquei um pouco surpreso com essas odds, a maioria esmagadora achando que foi um acidente de percurso. Usman será exatamente o mesmo e não cometerá erros em 25 minutos. Porque é exatamente disso que ele precisa contra um striker superior. 5 rounds de wrestling, gás, grade e antijogo. Usman do passado é totalmente capaz disso. A receita do bolo até parece relativamente fácil. É só repetir tudo o que deu certo, acertar a guarda e a movimentação para não cair na armadilha de novo. Lembro bem como o Tyron Woodley parecia imbatível nessa divisão até 77 quilos, até o dia em que não pareceu mais. Foi superado com facilidade pelo próprio Usman. Ao mesmo tempo, o Edwards só tem 31 anos. É papo de estar entrando no auge, sem contar com todas as preciosas lições aprendidas na última rodada. Eu não escondo que acho o Usman mais lutador. Tem que ir de luta alto, é fisicamente imponente e o domínio do meio campo é vantagem grande demais no MMA. Só que considerando todas as variáveis, para mim é 50% para cada um. Esse favoritismo de 3 para 1 parece uma assimetria. Essa é uma das lutas mais difíceis de você apostar nos últimos tempos. E é nesse cenário de incerteza, dificuldade, que o pesadelo nigeriano tenta recobrar o cinturão, voltar para a disputa no ranking peso por peso e superar o maior trauma da carreira. O André disse uma coisa no podcast do sexto round de hoje que me fez parar para pensar. Ele acha que é relevante a possibilidade, em caso de nova derrota, do Usman tirar as luvinhas, deixar no centro do octógono e se aposentar. Faz sentido porque o Usman é todo bichado. Já operou os joelhos, as mãos, tem problema nas coxas, até aí também nada demais, porque essa é a realidade da maioria dos lutadores. Só que aí entramos no campo do propósito. Campeões desse patamar, muito acostumados a vencer, não acham divertido só participar, viver de cheque em cheque até o tempo acabar, sem um caminho claro até o pódio. Essa é a morte profissional desse tipo de competidor, que sentiu o gosto do ouro, o sabor da medalha. Quantos foras de série, as carreiras terminaram de forma melancólica, quando eles entenderam que não era mais possível ser o número um. Olha aí o caso do Gunnar Nelson. Chegou no UFC invicto, cheio de hype, parceiro do Conor McGregor, começou muito bem, depois perdeu pro Durinho, pro Leon Edwards, e ficou quase quatro anos sem dar as caras. O Renan Barão não luta desde 2019. Ele tem hoje 36 anos, praticamente a mesma idade do Usman, e a mesma idade da Ronda Rousey, que parou de lutar em 2016, depois de sentir o amargo gosto da derrota. O meu ponto é que já rolou um trauma pro Usman. Se rolar outro, o retorno fica ainda mais difícil, sendo que o tempo tá passando. Qual seria o sentido, depois disso, de virar a escada pra Shavikata Hakimanov, Hansa Tkimaev e companhia? Mesmo que não pare em caso de derrota, como o André Cantor, eu realmente encaro essa como a última chance de Kamaru Usman voltar ao topo. E digo mais, ganhando ou perdendo, não acho que ele se mantém na divisão até 77kg. Chegou a hora de mudar o cenário, coisa que ele sempre quis fazer. O sonho sempre foi ser duplo campeão, sempre foi se testar com 84kg. Ele foi campeão do reality show The Ultimate Fighter com esse peso. Twitter do cara é arroba Usman 84kg. E o que impediu isso até hoje foi o fato do então campeão de cima, Israel Adesanya, ter nascido na Nigéria. Porque os dois não tiveram no mesmo lugar nem 10 vezes na vida. Até levanta uma reflexão aqui. Uma coisa é o Habib não lutar com o Mahashev, o Rory McDonald não lutar com o Jorge Sampierre, e até o Di Valle Chiville não lutar com o Aljamã Sterling. Outra coisa é uma empatia, uma camaradagem ali rápida, e o fato deles terem nascido no mesmo território, sendo que nenhum dos dois morou muito tempo na Nigéria, impediu objetivos profissionais numa carreira tão curta. Se não houvesse esse impedimento, por exemplo, duvido que o Usman teria enfrentado o Leon Edwards de novo. É alto risco, baixa recompensa. Já venceu o cara, era o número um peso por peso. Com certeza tentaria a sorte na divisão de cima. Só que agora o campeão dos médios é o Poitain, e continuará sendo pelo menos até 8 de abril. Se o Usman anuncia a subida no sábado, não pega tão mal. O fato é que não há mais janela de oportunidade para o Usman reforçar o currículo e o posto na história do MMA. Tem que subir ontem. Certamente esse senso de urgência devora o subconsciente do cara. Aí fica a dúvida. Se vencer, sobe com um tiroshot direto? Talvez. Se perder, que tal ele versus Hansa Kimaevi com 84 quilos? Ele versus Robert Wittaker ou coisa do tipo? Em meio a tanta dúvida, repito, o Usman vai precisar fazer a luta perfeita em território inimigo contra adversário maior, mais jovem e mais motivado. Se perder, o propósito pode sumir e a carreira colapsar. Olha que pressão. Definitivamente não vai ser fácil. E claro, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês concordam com essa pressão toda em cima do Kamaru Usman que isso pode afetar a performance esportiva dele no UFC 286? Sim ou não? Vocês acham que o Usman é favorito na proporção de 3 para 1 ou também vê um certo exagero? Veem um certo exagero? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Deixa aquele like que ajuda a gente a ser recomendado no menu lateral do YouTube. E não perca, claro, o podcast dessa semana. Eu, o Lucas Carrano e o André Azevedo revisamos todo o UFC 286, falamos sobre todas as lutas principais, card preliminar e tal. 40 minutos de um bate-papo sempre muito jocoso e gostoso. Você clica no link aqui do lado e confere. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.